Então vai descendo, não tá ligado, só a voz Pode vir na vinheta com a consulta, não para A gente tem só o que quer fazer, eu te quero ir pra lá A gente tem que se deixar, eu vou te dar uma vacuna Fima, fima, senta e costa, tu fica de quatro Não bota, bota, papo, leto, menino, eu vou te fazer uma bruma Caiu no meu papo 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 Caiu no papo Caiu no papo Caiu no papo Então vai descendo no teleta, só a voz Pode vir na vinheta, cago, cita, não para Chega de decisão, tu quer fazer, te galipar Se deixa eu continuar, levantando Fima, afirma, acerta e gosta Tu fica de quatro, não bota, brota Fábio, leto, menino, eu vou te fazer Caiu no meu papo 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 Minha casa, o seu saldo chegou a sua cruz Machra de fazer sucesso na internet, né? Pica 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 Pica